Esta música é uma homenagem à família sertaneja deste imenso Brasil. Se a gente já se ajuntava no alpendre a conversar, meus pais não tinham nem escola e nem dinheiro, todo dia o ano inteiro, trabalhava sem parar. Faltava tudo, mas a gente nem ligava, o importante não faltava, seu sorriso e seu olhar. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. E tantas vezes o meu pai chegar cansado, mas aquilo era sagrado, um por um ele afagava. E perguntava quem fizera a estrepolia E mamãe nos defendia, tudo aos poucos se ajeitava O sol se punha e a viola alguém trazia Todo mundo então pedia pro papai cantar com a gente Desafinado, meio rouco e voz cansada Ele cantava mil toadas, seu olhar no sol voente Correu o tempo, hoje vejo a maravilha De se ter uma família, quando muitos não a têm Hoje se fala do desquide e do divórcio O amor virou consórcio, compromisso de ninguém Há tantos filhos que bem mais do que um palácio Gostariam de um abraço e do carinho entre seus pais Se os pais se amassem, o divórcio não viria Chamam isso de utopia, eu a isto chamo paz Oh, 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 oh Obrigado.